Hoje nós vamos, digamos, fazer um conjunto de apresentações de trabalhos que os alunos fizeram durante o primeiro semestre. Esta pós-graduação é dividida em dois semestres, com parte teórica nos dois semestres e parte prática também nesses mesmos dois semestres, mas esta parte prática do primeiro semestre é uma parte que diz respeito a uma unidade curricular do projeto, onde a ideia é os alunos começarem a explorar as suas ideias de problemáticas existentes na arqueologia sul-aquática e como é que as podem transformar num projeto. Digamos que não é um trabalho final da pós-graduação, mas é um trabalho intermédio que nós incentivamos os alunos a desenvolver e depois a apresentar também agora aqui neste seminário para lhes permitir ter alguma tarimba, criar aqui algumas competências no âmbito das apresentações, no âmbito desta relação com o público em geral. Por isso, Luque, percebeste? Do you want to translate something? Ok? Ok. Os restantes, temos aqui o professor Adolfo Silveira e o Claudio Monteiro que também são docentes do curso, os restantes são alunos que, lá está, vão dar início à apresentação dos seus trabalhos. À semelhança de ontem, cada aluno esteve como check person dentro deste mesmo objetivo de os incentivar, de os cativar, de começar a criar essas competências de relação com o público. À semelhança, como eu estava a dizer, à semelhança de ontem. Estiveram outros alunos, hoje é a vez do Manuel Carrinho, que também é nosso aluno. Estás em Nova Iorque ou na Suíça hoje? Na Suíça. Pronto, que não chega aqui. Agora, da Suíça, ainda que falo português, não é? Seja português. Certo? Manuel, quando quiseres, podes arrancar, está bom? Ok. Estabei de admitir a Iolanda, que se não vai pedir para fazer a noção. Bom dia a todos, como estão? Eu chamo-me Manuel e hoje vou ser o vosso anfitrião. Em nome dos organizadores deste seminário, quero começar por dar os parabéns aos participantes na sessão de ontem e agradecer a vossa presença hoje. Hoje, o nosso propósito é proporcionar-vos também uma excelente sessão. Vamos começar, vou passar a apresentar a nossa primeira oradora, a Olmaira. A Olmaira é técnica superior em conservação em Staur, é especialista em arqueologia e subaquática. A Olmaira vai apresentar o seu projeto de pós-graduação em 27 anos, que versa sobre o desenvolvimento de um sistema operacional para a criação de um guia de atuação em conservação de material subaquático. Este guia caracteriza-se não só por concentrar toda a informação de forma útil, mas também pela utilização de códigos de ligação entre as entradas em estudo e os protocolos de ação para ajudar o técnico de comprovação a realizar... E agora? Alguém mexeu na minha tela? Ah, fui eu. Tá, acaba. Realize o seu trabalho de forma rápida e eficaz. Olmaira, podes começar quando quiseres. Só falta dizer que foi orientador o doutor Cláudio Montano, que também está aqui com nós. Ok, ok, sorry. Essa informação não tinha. Mas, Olmaira, podes começar. Sim, já está. Pronto, obrigada a todos. Vou apresentar então o meu projeto. Pronto, vamos a começar melhor desde o princípio. O título é Desenvolvimento de um guia de conservação e restauro de material subaquático com o desenho de ligação e centro informação e protocolos de ação. Portanto, que é o que eu tenho feito? Básicamente, tenho diseñado esta guia e os termos, os he vinculado entre eles e também he diseñado um protocolo para que eu dê respostas a perguntas que podemos fazer esta guia. Então, esta guia é uma ferramenta para o conservador e restaurador, mas também para outros técnicos relacionados com a arqueologia, com a conservação subaquática, em que vamos concentrar a informação de forma sistemática e também mediante recursos de muitos esquemas e de forma condensada. Vamos a ligar toda essa informação mediante um código e vamos a diseñar um protocolo. Para que fazemos isto? Pois, em parte, recopilamos toda a informação em um livro, vai ser em formato livro, porque o meu handicap é um programa de informação e em base de dados é incrível. Então, eu tenho diseñado a guia em formato livro e fazemos isto, em parte, para auxiliar a memória do conservador e restaurador e para evitar erros. Isto, isto, em que nos ajuda? Em poupar tempo e poupar dinheiro, porque, imaginar, nós estamos em uma escava saúde ou arqueológica e não lembramos qual é a disalusão para manter os ferros estáveis, uma vez que são exumados da água. Então, vamos a guia, miramos a formulinha, não erramos, pelo que estamos protegendo o patrimônio e, ao não ter que esperar a ir a casa, procurar nos os manuais ou perguntar a companheiros, estamos ocupando tempo e o tempo se reflete em dinheiro. Então, os fatores positivos desta guia é que é útil, é versátil, porque é algo a explicar que se pode usar de trás para frente, de medio para trás, de medio para trás, pode ser usada de muitas formas, é transportável, podemos levar connosco a escavas ou incluso a sitios onde não há internet, e já temos falado da poupança de tempo e dinheiro. Como fraquezas, necessita de conhecimento previo, é uma ferramenta que está basicamente destinada a conservadores e restauradores, porque a informação está exposta de maneira tan esencial e, logo, os protocolos estão diseñados que pode haver várias opções a ter em conta, então, precisas dessa informação para saber qual é a saúde que tens que tomar. Oportunidades que tens é que contribuímos à salvaguarda do patrimonio e pode vir a ser ampliada, com outro tipo de informação que já vamos explicar. As amenazas é que, em conservação e restauro, é uma ciencia bastante reciente, com poucos anos de evolução, por lo que parte da informação não é consexual e está em processo de estudo ou não foi estudada. Então, eu apresento a guia, podeis imaginar que no âmbito do postgraduado não se tem tempo nem recursos para fazer a guia, pelo que meu objetivo não foi criar a guia, sino criar um prototipo da guia. E este é o esquema do que contém a guia, que no futuro deverá vir a ser ampliado, porque é só um prototipo, lembramos. Então, a guia, não é como começamos com a guia, apañamos uma foña em blanco e começamos a dizer termos e palavras relacionadas com a arqueologia subacuática. Então, de todos os gêneros, metal, bronce, conservação em situ, tiras de pegar, corrosão de ferro, peg, impregnação, liofilização e começamos a dizer palavras, 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 palavras. Uma vez que tínhamos uma lista de palavras, percebemos que havia que organizá-las de alguma forma. Então, foi o que tentamos fazer com estes capítulos, grupos e entradas. Foi hierarquizar a informação e dar-lhe uma importância de tal forma que encontrar, para encontrar as entradas que nos queríamos pesquisar, fosse de uma maneira sencilla. Então, os capítulos, podeis ver encima, os grupos estão em negrinho, em negro, com uma letra e as entradas estão com uma letra e com um número. Por exemplo, nesta lista de palavras que temos feito referência, encontramos muitas palavras, pero há palavras que não tiveram cabida nesta guia. Por exemplo, é o caso de ánfora. A palavra ánfora, nesta guia, não tem cabida, porque a ánfora é uma elaboração humana. E nós, no capítulo de material, temos definido as entradas por sua morfologia, por sua composição, e não pelo desarrollo material. Então, não é uma guia que é uma guia muito técnica, não histórica. Este é o código de identificação das entradas, para poder pesquisarlas de maneira útil. Então, o capítulo é sempre o cor, que podemos ver de fundo. O grupo é a letra e a entrada. É o número, sempre em ordem ascendente, e começando por A e por 01. E este código de identificação o podemos encontrar no esquema que já temos mostrado do todo o contenido da guia, também em um esquema que tem todos os capítulos na sua entrada, que resumen os contenidos só do capítulo, em uma folha de determinação de protocolo que já vamos explicar, e no título da ficha de informação da entrada. Vamos pouco a pouco. Então, este é o esquema de um capítulo da guia. Empezamos com a portada do capítulo, que é o cor e o nome do capítulo, logo temos o esquema, que já temos feito referência, con todos os grupos e entradas que podemos encontrar, e logo temos a ficha de informação da entrada. Podéis ver os códigos de identificação de todos os termos e como se relaciona entre eles. Entón, a ficha de informação que é o que tem a informação que nos interesa, está distribuída en a tabela de informação encima e a tabela de protocolo en baixo. O código de identificação podemos encontrarlo dentro da tabela de informação, quando temos alguma entrada relacionada ou quando temos os capítulos que nos vinculan a informação e na tabela de protocolo. E podeis imaginar que para vincular toda esta informação, ela não se relaciona de forma absoluta, não se relaciona todos os capítulos com todos os capítulos, porque há diferentes morfologías de capítulos. Então, nos criamos oito capítulos. De toda esta lista de palavras que fizemos, dimos conta de que podíamos fazer oito grandes capítulos. Que son os que estáis há. No caso do capítulo de operação, este capítulo só dá informação ao resto, porque neste capítulo o que nos vamos a pôr son basicamente recursos materiais ou humanos que van a definir a operação que nos temos que fazer e o tratamento tamén no futuro. Logo tamén existen capítulos con entrada de informação e con saída de informação. Isto, así con os cores, pode parecer un bocado confuso. Mas, se veis un capítulo de cor en el que há uma linha de seu mesmo cor, é que está a dar. E se a linha de outro cor está a entrar, é que estás aí. Ou seja, viceversa. Ou seja, de tal forma, a operação dá nos outros sete, estes cinco se relacionan entre eles e registro e análisis son mesmo só capítulos con entrada, porque son recursos que vamos a usar durante todo o tratamento ou intervenção de uma peça. Ou seja, também registro é um recurso que vamos a usar constantemente, análisis e examen. Só usaremos ou se temos dúvidas ou se queremos ampliar a informação. Este é um exemplo. E esta é a tabla de protocolo. Para diseñar a tabla de protocolo, também isto não foi de maneira absoluta. Para começar, um protocolo, é só um protocolo que nos determina nos alçado. Por tanto, só nos interesan os capítulos que são para realizar ações. Tratamento em laboratório e tratamento in situ. É por isso que temos uma tabla à parte. E para poder desarrollar um protocolo tivemos que diseñar os códigos activos, desactivos e inexistentes. Que eu não sei porquê estás aí, listo. Está um bocado modificada a diapositiva. Os códigos activos são os que estão coloridos e na letra negrita. Os linkodes desactivados são os que estão em grisalho e os inexistentes são os que não aparecem. Que conseguimos com a creación destes códigos? Que, se, por exemplo, nos determinamos que uma operação vai ser só conservativa e não de restauro, a conservação nos apaga tratamentos como reintegração volumétrica. Está bem? Se nos fôssemos a fazer um restauro, nos activava a conservação volumétrica. Então, se temos o caso de uma ánfora que falta uma asa, poderíamos valorar fazer essa asa. No restauro uma conservação, não. Então, o protocolo também tem uma forma de vincular as entradas e, basicamente, todas respondem a tratamento em laboratório e tratamento em situ, porque nos está definindo o protocolo, a forma de atuar. Esta é a folha de determinação do protocolo, que é uma folha que idealizamos para facilitar ao usuário determinar o protocolo. E agora vamos aos exemplos, que, como melhor vais a entender a guia. Então, hemos explicado que a guia tem três funcionalidades. Guiar, vincular as entradas e definir o protocolo. Então, acho que está a Alexandra, acho que está ligar o Rafael, disculpa. Não sei, liga tu. Então, o exemplo primeiro, como se usa a guia. Fazemos uma pergunta. Quais son os minerais que forman a liga de bronce? Então, vamos, bronce, é um material, vamos ao capítulo de material e nos podemos ajudar do esquema ou podemos ir pesquisando uma a uma, mas melhor usar o esquema, buscamos a palavra bronce e esta nos dá un código de identificação. Con ese código de identificação é simplesmente buscar a entrada de bronce e ler o que está definido ou no campo de informação ou no campo de material ou que corresponda. Outro exemplo. Qual é o nome da forma de alteração do cobre na qual aparece um pó de cor verde de forma puntual. Então, que queremos saber agora? Uma forma de alteração. Vamos ao capítulo de forma de alteração, vamos ao esquema definido como corrosal de cobre e temos aí uma série de entradas. Então, de todas estas entradas tendremos que ir buscando uma por uma até que encontremos ou a foto ou a definição que se corresponde ao que estamos buscando e, então, assim, obtemos a resposta. Para usar os link codes, os vínculos entre informações fazemos a pergunta qual é o factor de alteração que provoca erosau. Então, que queremos saber? Uma forma de alteração. Buscamos a entrada de erosau e queremos saber que provoca erosau. Então, vamos ao factor de alteração de erosau que nos dá um código link e, com esse código link, só temos que ir a... só temos que buscar o número al que nos redige e ler o que nos está ofrecendo. En este caso, é Correntes mas é uma ficha ainda que está en construção. Outro exemplo, este já com dois códigos links. Qual é a receita para inibir bronces? Então, buscamos a entrada de bronce, vemos os tratamentos no laboratorio, que nos dará uma série de códigos, todos os códigos os comparamos com o esquema dos tratamentos no laboratorio, nos está dizendo que podem ser dois, ou BTA ou ácido tânico, então, só temos que ver, voltamos atrás, a bronce, qual de esses dois está activo, aqui estão sempre activos, qual de esses dois aparece na tabela de informação e já nos reencamina a ação que, neste caso, seria BTA, aplicação de BTA 3% e nada. E já, como usar o protocolo, que é se está ação ou mais elaborado, mas também que se façam dois exemplos, já se percebe. entón, isto é para as situações máis complexas, sempre, ou un material ou uma situação, está vendo? Non se poden fazer situações múltiples. Temos, estáis a ver a peza, é un machado de argola dupla, de finais de bronce, é un bronce macizo. situação, encontrábase nun depósito na cabe de un edificio localizado perto de un rio, que se encontrou de parámetros ambientais. Esta peza vai ser exposta nun museo con parámetros ambientais ideais, sabe? E tem de ser realizada unha conservação curativa. A peza encontráse corroída, sursa, fisurada, erodida e con unha argola en falta, mas non temos certeza de quais son os produtos de corrosão que posee, sabe? Entón, preguntamos, qual é o tratamento a realizar. Entón, comenzamos. Para iso, tendremos que descubrir qual é a corrosão que la está atacando. Entón, vamos ao material, vamos a ficha de material, vamos a ficha de bronce e vemos aquí o apartado de formas de alteración. Identificamos os linkodes, vamos un capítulo formas de alteración con todos esos linkodes e vamos viendo todas as fichas de informação uma a uma hasta definir quais son os produtos de corrosão que están atacando a peza, ya sea mediante recurso de fotografías, mediante definição, mediante os análises que ten todas as pezas e que podemos realizar, ya sea por tiras reactivas ou mandar ao laboratorio o que seja. Uma vez que temos definido todas esas formas de alteração, vamos à folla de determinação de protocolo e marcamos todas as que temos. Tenemos conservação curativa e temos museu porque é a operação que vamos a realizar. En material temos bronce. En factor de alteração a peza foi atacada por oxigênio, humedade relativa e temperatura, mas, en realidade, factor de alteração no protocolo nos referimos ao futuro. O sea, a peza vai estar exposta en un museu en condiciones ideales, temos falado. Então, en este caso, o factor de alteração não nos interesa porque no futuro a peza não vai ser alterada por nenhum factor. E como forma de alteração temos, já temos falado, perosao, lacuna, fisura, susidade, uprita, malaquita, e paratacamita e climatacamita, que são cloruros que são os que temos descubierto mediante a búsqueda no capítulo anterior. Con todas estas marcas, vamos a todas as fichas de informação de essas entradas e observamos a tabela de protocolo. Esas tabelas de protocolo nos activarão ou nos desativarão ou não haverá códigos. Que temos que fazer? Para os códigos inactivos, vamos a folha e começamos a arriscar todos os códigos inactivos em todas as fichas de informação. Para as fichas que ten códigos activos, os subrayamos, os rodeamos, o que queramos. Mesmo para todas as fichas de informação. que temos que fazer? O resultado ficará uma folha como esta en que temos en este caso os tratamentos no laboratorio porque é um tratamento que vamos a realizar no laboratorio no in situ con tratamentos amarelo e tratamentos riscados. Só que ter atenção tamén é uma coisa. Un tratamento que está riscado não se pode desriscar. Os tratamentos riscados ficam, perduran. Uma vez que está eliminado não se pode realizar. Então, aunque tengamos um código activo, não permite que o inactivo volte a ficar activo. e depois temos aqui um espacinho para resultado que é basicamente o que temos posto em amarelo. Este caso era um caso real para poder comparar o resultado do protocolo e o que foi feito na realidade. A resposta do protocolo que foi? Que a que foi fazer de salí e xasal pelo método órgão porque, claro, temos dito que tinha para tacamita. Que a que foi fazer a limpeza com a DTA água e máquina de ultrassons inibisado com BTA colagem com resina acrílica e protesado com nincral 44 ou ceramica cristalina. O tratamento realizado que foi? Foi a limpeza mecânica com tinsas de cerdas de dureza media e álcool água e álcool 50% como máquina de ultrassons inibisado com BTA e protesado com nincral 44 e ceramica cristalina. Por que há esta diferencia? Por que? Não sei se tenho aqui ou não. Esta diferencia existe. primeiro porque non temos feito un prototipo non temos todas as fixas de informação ni de todos os tratamentos a realizar ni das formas como realizarlo. É por eso que o protocolo non nos ha dado como opção a limpeza mecánica com água e álcool porque esa fixa de informação não existe. Não é que no futuro nos venha a dar esa resposta. E por que nos ha dado por exemplo a desilíndice a saúde com método órgão? porque é verdade na peça había cloruros mas no caso real estes cloruros estaban desactivados eles já não estavam provocando alteração ou en esta en esta peça. É por eso que o protocolo nos está dicendo que tenemos que fazer desilíndice mas na realidade non se fez. E por que tamén o protocolo nos está dicendo que há que fazer colases? Porque temos falado de que había unha fisura mas na realidade os colases non se fixeron porque a fisura era tan pequena que não para que vamos a estar a someter a peça a tratamentos innecesarios. Então espero que hayáis percibido os ejemplos basicamente as conclusões que temos sacado de toda esta experiencia é que a guía funciona o link code tamén funciona tamén quero fazer uma pequena resalva porque como habéis visto sempre para buscar un link code nos temos que servir dos esquemas do capítulo e eu esta ferramenta me la imagino máis de unha forma digital de tal forma que cando nos pulsamos o link code ou a palavra nos reencaminha o outro entón aquí en formato papel non se ten diseñado así por un problema de espacio mas o ideal seria que ao lado do link code estivera tamén a palavra o protocolo tamén funciona este pode vir a ser otimizado e está tamén con a resalva de que como já te hemos falado precisa de informação previa e non hai que esquecer que cada peza que chega ás mãos dun conservador cada caso é un caso polo que polo que hai que estudiarlo dunha forma concreta e logo tamén con o uso dun protocolo nos preguntamos se verdadeiramente é útil porque será que só con as ligações já conseguimos un tratamento e tratamento correcto e non errar isto igual é unha resposta que só quando este realizada a guía e se use se podrá ver se de verdade corresponde fazer este paso e já te hemos ido dizendo mas maiorías que eu faria é convertirla en formato digital mediante o uso de base de datos e para realización de protocolo seria necesario também a pessoa de um programador porque é algo muito complexo e já está obrigada a todos 20 minutinhos terminado muitas graças me podes poner a computador e graças muitas graças vou parar a graça graças a a graças Obrigado.